Simplifica. x³ elevado a 4 vezes x² elevado a 5. Aqui vamos usar a propriedade da potência de potência, também conhecida por regra das potências. Segundo esta propriedade, se tivermos x elevado a A e elevarmos isso a B, é o mesmo que x elevado a A vezes B. Para percebermos como isso é, não vamos usar esta expressão, mas um exemplo mais simples. Imaginemos que queríamos calcular x² elevado a 3³. Nesta situação, isso significa multiplicar x² por si mesmo 3 vezes. Portanto, fica x² vezes x² vezes x². Peguei em x² e levei ao 3³. E o que significa isto aqui? Há várias formas de fazer isto. Podíamos simplesmente dizer, temos a mesma base e queremos calcular o produto. É só somar os expoentes. Isto será igual a, vamos usar o mesmo agenda, isto é igual a x elevado a 2 mais 2 mais 2, ou simplesmente x elevado a 3 vezes 2. E isto aqui é apenas 3 vezes 2. Então ficamos com x elevado a 6. Se não perceberam por que razão podemos somar estes expoentes, lembrem-se, x², isto aqui, pode ser representado como x vezes x, 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 vezes x. E isto é o mesmo que x elevado a 6. Por isso é que podemos adicionar os expoentes assim. Então vamos aplicar esta propriedade das potências nesta expressão aqui. Começamos com, temos x³ elevado a 4. Isto é o mesmo que x elevado a 3 vezes 4, ou x elevado a 12. Depois multiplicamos isso por x² elevado a 5, que é o mesmo que x elevado a 2 vezes 5, x elevado a 10. Agora temos a mesma base e queremos calcular o produto. É só somar os expoentes. Isto é igual a, esta expressão toda é igual a, x elevado a 12 mais 10, ou x elevado a 22. E já está.